4v3, a T1 inverte a parada, Cyber traz duas de volta, muito bem no jogo, agora o Cyber, aí agora vem o Doth tentando trocar, eliminado pelo Cyber também, Lagones, quietinho, pega o jogador de costas, saca da 12 e agora vem a pressão pra cima dele, ele não sabe de onde vem, tenta dosar o primeiro, consegue, incapacita! O que é isso? Lagoclate! Vem com o Lagones, cara, é o velhão!